E aí galera do YouTube, eu moro aqui com vocês, novamente esse vídeo aqui é mais um episódio da série de Spore Divindade Galáctica E é isso aí gente, no último episódio a gente acabou de transformar esse planeta aqui de especiaria rosa, o Nelias, em T3, ele era T0 Colocamos mais duas colônias e agora eu coloquei já um potencializador de felicidade, um tanque de especiaria e uma mega torre E agora eu vou planejar cidades pra colocar casas, estruturas de entretenimento e fábricas pra fazer com que ela fique o mais lucrativo possível Como eu coloquei mega torre e potenciador de felicidade, eu acho que a chance deles se rebelarem, deles ficarem sobrecarregados é bem pequena Então eu vou colocar com o máximo de carinha triste, com o máximo de produtividade e se por acaso eles reclamarem eu venho aqui e conserto Mas eu acho que não vai acontecer, então vamos lá, o negócio, como é que era mesmo colocar a fábrica, eu não lembro como é que era o layout ideal Eu acho que é colocar fábrica sempre que você possa se ligar à prefeitura e aí de resto colocar casa em tudo Aqui, aqui, aqui e aqui, deixa eu amando, 201 por hora, eu acho que é exatamente isso, cara Nem precisava ser tanto assim, porque realiticamente eu não vou ficar aqui, colonizador 4, beleza, eu posso fazer o que? Saúde extrema, tanque de energia extrema e bomba de antimatéria, mano, que beleza Eu tava querendo comprar essas coisas e desbloquear esse emblema e eu desbloquei meio sem querer agora Fábrica, 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 casa, 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 201 por hora, beleza Eu acredito realmente que esse seja o melhor layout possível da humanidade, do esporte Melhor pra mim, né, pros habitantes da cidade é definitivamente pior 201 por hora, que beleza Mas eu acho que assim, se eles reclamarem, eu posso fazer algumas pequenas modificações nesse layout e deixar ele bem melhor, eu acho Por exemplo, se eu tirar essa fábrica e colocar esse entretenimento, eu só mudei uma coisa, uma fábrica por um entretenimento Eu já zerei a carinha, não tá felicidade, mas também não tá triste E só caiu pra 158 por hora, o que não é uma queda tão grande assim Mas se eles reclamarem, eu faço isso Mas por enquanto eu vou deixar com infelicidade máxima e com produtividade máxima E é isso aí, olha só Agora, mano, agora vai ser muito bom, cara Agora vai ser muito bom Beleza, já tem um planeta roxo maximizado Já tem um planeta rosa maximizado Mano, eu preciso fazer um especiário mais rápido do que eu consigo falar Ah, tem uma coisa que eu quero fazer também Pra não zoar o meu sistema de carga aqui Eu vou deixar essa especiária rosa no chão Eu não consegui, ela desapareceu Que estranho Tá, tem uma especiária rosa aqui Vou pegar ela Eu peguei uma pessoa também sem querer Mas a pessoa serve também Vou deixar a especiária rosa no chão Ok, agora eu consegui Eu vou deixar a pessoa na cidade, né Não quero matar ninguém sem querer Aí eu vou deixar o olho tonto mude aqui no chão Aí eu vou pegar a especiária rosa Aí eu vou pegar o olho tonto mude Aí eu quero pegar outro olho tonto mude Aí eu posso vender a especiária rosa depois, né Eu quero pegar outro olho tonto mude pra deixar Que isso, cara? Eu peguei um bladerback goblin sem querer também Outro olho tonto mude Pra não ter só um na minha carga Pra não zoar de novo o meu sistema aqui Beleza, eu vou pegar todo mundo Eu não preciso me preocupar em pegar mais Olha, tem um zug zug morto ali Pegar mais criaturas Porque eu tô com a carga Todos eles já estão na minha carga Então eu não vou zoar mais Eu vou pegar tudo que eu achar no caminho Feijão verde também Mano, tudo que eu posso imaginar Pronto, já tá bom Já peguei bastante coisa Mano, agora eu tenho 11 olho tonto mude Que beleza Cara, feijão verde Eu até podia aproveitar e pegar mais também, né Se eu tenho 3, ó Vários feijão verdes Zulgi, zulgi B Eu não sei quantos eu tenho Ah, isso era o tonto mude Cara, eu quero mais feijão verde Ah, sei lá, cara Depois eu vejo isso Ali o feijão verde Ué, mais... Ah, é mais o tonto mude Eles mataram o feijão verde Ah, eu vou matar vocês então Ah, seus idiotas Ah, eu peguei esse aquele Ah, tá certo também Pronto, matei geral É isso aí, beleza Agora matei pokere, pelo menos Derrubar criaturas de grandes atitudes As exterminará Dessas gentilmente É, você não pode me brigar Fazer isso Transmissão recebida de sua colônia O OVNIs Os ladrões já não são Mano, mas acabou de acontecer Você não me deu nem 5 segundos Pra defender a colônia Que doido Mas tá Já tenho um planeta roxo Completo Já tenho um planeta rosa Completo Agora o próximo dele Tem um verde Será que eu tenho uma colônia De especiaria verde? Não sei Eu tenho esse aqui Ah, o Liliara O Liliara é verde Que beleza Mas será que eu já tenho outro Que eu não lembro? Que já tá T3 talvez? Acho que não Eu acho que eu só tenho o Liliara mesmo Eu acho que eu tenho uma colônia Pra cada cor Pelo menos Natari Liliara Já é T3 Que beleza Então eu já tenho Uma colônia completa T3 Verde Que maravilha Que que é que você tá falando? Obrigado pela sua ajuda Você realmente nos salvou Mano Eu não fiz nada Mano 24 mil Pela rosa É isso aí cara Tá Verde já tem Agora azul Azul Eu suspeito que eu já tenho Um planeta T3 de azul também Mas eu não tenho certeza Deixa eu ver Mano O negócio é que eu tenho um monte De colônia azul Até eu ver De planeta em planeta Qual que já é T3 Vai demorar um pouquinho Mano Eu falei que eu tinha um monte Mas eu não tô nem achando mais Será que eu não tenho colônia azul? Será? Mano Eu acho que eu não tenho Gente que doideira Ah Aqui é azul É no mesmo sistema do Liara Mas eu queria que fosse Um sistema diferente Amarela Vermelha Rosa Vermelha Cara Eu acho que eu não tenho Ah não A biela Verdade Como é que eu podia esquecer Do a biela Cara E já tá Não Só tá tem um Mas beleza Vai ser a biela A biela Você foi escolhido Ah mas eu tenho que comprar Mais coisa cara Eu vou ter que melhorar Meu Uma coisa aqui Eu preciso de mais Potenciatura de felicidade Mais colônia Mais duas colônias Na verdade mais um monte Que eu vou precisar melhorar Mais sistema Eu acho que esse Esse planeta aqui O Gotela Desse império aqui Ele vende Ferramenta mais barata Cara Vou comprar dois pacotes De colonização de você Vou comprar Todos os potenciadores De felicidade que você vende E por enquanto só Eu acho Já que eu tô aqui Eu tenho 32 especiarias verdes Você compra por 8 mil Eu vou aproveitar e vender pra você Não é muito assim Mas já que eu tô aqui Eu vou aproveitar isso Eu tenho tanta especiaria Agora Que dinheiro não vai mais ser um problema Pra mim sabe Tá Já tenho os colônias Já tenho isso aqui Ok Então agora vamos pro A biela Começando o processo De terraformação Do planeta biela Em 3 2 1 Ele já tem 1 Completo Incrível Só preciso de mais calor Ótimo Já tô na área Um negócio engraçado Das ferramentas do Spore É que elas aparecem Na sua carga No seu painel À medida que você compra elas Não tem uma ordem certa E você não pode mudar essa ordem Então Como eu comprei primeiro As de atmosfera E depois as de calor Que são as que gastam energia Elas aparecem nessa ordem No meu painel Mas as que tem munição Eu comprei primeiro de calor Depois as de atmosfera E depois as de frio Então tá totalmente fora do lugar Só a de mais atmosfera Que coincide Uma com a outra Mas a de calor Essa tá aqui Essa tá aqui A de frio Essa tá aqui Essa tá aqui E a de mais atmosfera Essa tá aqui Essa tá aqui Tá Já entrou 83 Mano Nem vi Caraca Eu acho que eu fui demais Vou tirar um pouco de atmosfera Caraca mano Eu fui muito demais Vou ter que colocar mais frio também Gente que doadeira Desacelera aí mano Caraca A terra foi meio errado Caraca mano Eu tenho que recarregar Beleza 2500 Mano Eu vou vender 13 mil Pela vermelha Tá um preço muito bom Vender Vai 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 Caraca mano Vou zoar um negócio Ok Acho que foi Por enquanto foi Deixa eu colocar aqui Planta 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 Bicho Bicho E bicho Beleza Agora eu vou pegar vocês de volta Caraca mano Ele vai sair 23 Meu Deus Meu Deus Raio de frio Caraca Vai vai Foi 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 Beleza Agora eu preciso Planta 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 Bicho Mano Ataquei Ah Tão atacando Meu outro planeta Que saco Bicho 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 O bicho Caiu morto Ah não Ele tava só Beleza Completei o ecossistema Deixa eu ver aqui Capuan 2 Forota desconhecida Mano Ou são os grocs Ou é pirata De qualquer forma Eu não tô nem aí Eu vou me preocupar aqui Com a minha colônia Deixa eu ir mais É eu comprei 3 ferramentas coloniais E precisava só de mais 2 Eu já tinha uma Eu já tenho uma colônia Nesse planeta Tá vou deixar uma aqui Beleza Estabeleceu uma colônia No planeta A biela Muito bem Recarreguei isso aqui já Beleza Agora eu vou tentar Por a mais perto possível Ah não vou conseguir Por nessa ilhazinha Não aqui dá Aqui mano Vai destruir essa pedra gigante Aniquilei a pedra cara Minha colônia Mano é muito ataque cara Frota desconhecida Que mania frota desconhecida mano Tô nem aí Se vira aí cara Beleza Eu não coloquei Mega torre Nas minhas colônias A toa Entendeu Ó potencializador Tanque E mega torre Beleza Tudo certo aqui já Agora eu vou Melhorar Colocar a fábrica Nas colônias Beleza 200 e 1 por hora Essa aqui cara Ainda tem o entretenimento Mano Eu acho que a biela Eu capturei de algum Outro Outra raça Que eu não lembro 200 e 1 por hora Beleza E nessa aqui também 200 e 1 por hora Beleza Ótimo Já tem um planeta Total maximizado Uma coisa que eu lembrei Que eu tô esquecendo de fazer É colocar a torre Turrets Nas minhas cidades Que é uma coisa que ajuda também né Se por acaso alguém saquear O meu planeta Deixar as defesas Totalmente maximizadas também Além da mega torre Cara se eu tiver a mega torre E mais os turrets Nas cidades Vai ficar imbatível Minhas colônias Eu esqueci de fazer isso Com um planeta de especiária rosa Mas tudo bem Depois se caso ele for atacado E eu for lá defender Aí depois Eu resolvo isso Uma coisa que talvez eu faça também Porque assim Eu não pretendo ficar mais muito Jogando nesse save Depois que eu terminar isso E acabar a série né Mas uma coisa que é interessante Fazer também É pegar todas as colônias Que eu não tenho a intenção De transformar em T3 E deixar todas elas em T0 Pra que ela não possa fazer Nenhuma especiaria Pra que não tenha ataque de pirata Porque assim Não vai ter ataque de pirata Se não tiver especiaria Pra roubar né Então Cara cadê a frota de extraterrestre aqui Osmar 3 do planeta Não Sistema Esmar 3 Clanteia Ah cara Eu não tô nem aí Fica aí Qual que era Outro Capuan 2 Mano onde que é o Capuan 2 Ah né Que longe pra caramba Mano você não é nem do meu império Poliono Ah mano Desculpa aí Estamos no limite dos nossos recursos Precisamos da sua inversão Nós temos o contrato da aliança Documento 32 Parágrafo 4 14 Ah mano Sei lá Eu não assinei esse contrato não Fica aí Se defende aí sozinho Eu não tô nem aí Deixa eu dar uma olhada Nesse meu império aqui Que de repente Se eu ver se esse planeta é T3 Aí eu defendo É T1 Ah não vai rolar cara Ah já que eu tô aqui vai né Tudo bem É pirata cara É pirata mano Esse planeta ele nem faz especiaria O que que o pirata tá fazendo aqui cara Ah não Ah não 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 Tchau Não vou perder meu tempo aqui não Vou só ver o que que esse planeta aqui vai me dar É eu acho que vai ser mais alguma pintura planetária Mais uma moldagem planetária Cara faz tempo que eu não acho artefato na verdade Aqui mais uma moldagem planetária Não sei porquê Não tô mais achando artefato Que que é Montanha de cristal Uhul Caraca mano Apareceu uma montanha do nada mano Tinha uns bichos aqui que foram sugados pra dentro da montanha Gente que doideira Eu acho que agora Não resta mais dúvida Foram uns ETs que vieram as pirâmides mesmo cara Igual eu fiz agora Agora tem um planeta roxo maximizado Um rosa maximizado Um azul maximizado Um verde maximizado Falta só amarelo e vermelho Amarelo e vermelho Eu tenho muita colônia amarelo e vermelha Eu não lembro se eu já tenho alguma colônia vermelha Que é T3 Talvez eu tenha Beleza vamos ver Cara eu queria muito que ele falasse O nível da colônia Sem eu precisar entrar no sistema cara Essa aqui é T2 É mas é muito longe de qualquer jeito Acho que é porque eu capturei de alguém essa colônia Essa aqui é vermelha Mas é T1 também É o Nelis Esse aqui é o Nelis É o rosa Cara ele Não sei Eu vou ver o planeta vermelho mais próximo Que não seja o meu planeta natal A biela Ah eu acho que é o Canfor cara Eu acho que o Canfor já é T3 Ah o Canfor é T1 Mas vai virar T3 Vai virar agora Esse é um planeta em cubo? Não Mas é um planeta legal Canfor Prepare-se para virar um planeta T3 Deixa eu só ver Pô Quando você compraria É não vou vender não Ah mas tem que pegar mais colônia É verdade E mais uma mega torre também Tá Vou ver o que eu posso fazer sobre isso Deixa eu ir no império Mano como é Que império que é esse mesmo? Eu esqueci Império Hopeful É verdade Como é que eu podia ter esquecido? Mano minha aliança Porque eles é tão grande Sua missão fracassou E daqui a pouco vai ter um Você não nos ajudou Uma coisa assim Que vai tirar mais 20 Mas ainda assim Vou ter mais de 100 com eles Comércio cara Mais duas colonizações Beleza O que eu preciso? Mais uma mega torre Cara mega torre Eu acho que o único povo que vende Vai comprar mais umas duas Disso aqui Potenciador de lealdade Mano eu não tenho isso Gente eu não tenho isso Caraca Manteram a lealdade máxima Isso aí com certeza Vai impedir que eles se reberem Nossa é muito bom conseguir isso aqui Eu acho que o único império Que vende Que eu conheço Que vende Mega torre Que eu só tenho uma né Eu vou ter que eu comprar mais Mais logo Talvez esse aqui venda Vou dar uma olhada nesse aqui Mano e o feijão verde cara Cara agora que eu lembro Do feijão verde O feijão verde não fez Nenhuma colônia ainda Cara Esse feijão verde Eu alavanquei eles Para o estágio espacial O que isso aqui é cara Acerte esse presente de 10 mil Muito obrigado Império Wingman O feijão verde cara Eu alavanquei ele Para o estágio espacial Justamente Para poder comprar O sistema deles E eles não fazem outra colônia Daqui a pouco eu vou comprar Se eu terminar Toda essa meu rolê De fazer Um planeta maximizado T3 Para cada cor de especiaria E o império feijão verde Não ter colonizado Nenhum império ainda Eu vou comprar eles Mesmo sem Destruindo eles Cara Não estou nem aí Império Cara o que eu quero mesmo Uma mega torre Ah você vende Que beleza Olha só mano Ele vende Vou comprar esse aqui É mano eu estou torrando Meu dinheiro cara Mas tudo bem É uma coisa boa Vou comprar mais É pacote de colonização Que eu vou precisar Cara eu estou acabando Com meu dinheiro cara Tá Acho que dá de boa Vou vender essas amarelas Aqui por 10 mil 11 mil 12 mil cada uma E agora eu vou voltar A minha Plano de conquistar De colonizar De terraformar O Canfor Cadê o Canfor Canfor beleza O Canfor tem essas montanhas Totalmente zoadas aqui Não sei qual que eu sei Cara depois eu vou colocar As ferramentas A potencializador O tanque Aqui em cima dessas montanhas Se elas estiverem aí ainda Tá O Canfor Ele precisa só de mais atmosfera Então vai ser tranquilo Pega isso aqui Semeador de nuvens Acho que vai sumir a montanha Não eu cliquei na atmosfera Já subiu Apareceu um rio aqui É essa montanha aqui Vai sumir com certeza Aqui ó Tá diminuindo Vai ser Já apareceu uns bichos aqui Uns macacos roxos Eles estão afogando mano É o fim dos macacos roxos Ah não Passou até vácuo de nuvens frias E vácuo de nuvens quentes Olha só mano Consegui uma promoção Que maravilha Agora a gente é o que? Eu acho que a gente é o Ser Supremo Parabéns Você ganhou o título Exclusivo de Ser Supremo Muito bem Mano Agora só falta uma promoção Uma promoção Pra gente ser promovido Pra promoção final Que é o Onipotente eu acho Deixa um pouquinho mais quente aqui Cara esse planeta Ele já tem um completo Eu não sei Talvez se Eu acho que fui eu Que deixei esse planeta Ter um completo Eu acho que a missão Ah a gente acabou Eu acho que a missão Vem carregar e tal A missão Do meu império De colonizar De terraformar um planeta Foi para terraformar Especificamente o planeta Canfor Ou talvez fosse o único Que tivesse colônia na época No início da série Eu não lembro Tá deixa eu pôr uns bichos aqui Eu acho que eu pus muita atmosfera Cara Talvez eu tenha que tirar isso aí Mas beleza Tirar um pouquinho De vácuo de nuvens Tal, tal, tal Só pra deixar bem no meio Foi beleza Deixa eu deixar Planta 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 Ok Bicho Bicho Mais um bicho Ok Agora pega todo mundo de volta Agora mais uma planta 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 Mais um bicho Mais outro bicho E agora o último bicho Sai Charizard Pega todo mundo de volta Como se nada tivesse acontecido Essas criaturas Mano Elas moram na minha nave Ok Tudo no meio T3 Agora pôr mais duas colônias aqui Deixa eu ver Eu vou pôr uma aqui Você estabeleceu uma colônia No planeta Canfor Muito bem Agora eu vou pôr mais uma Cara o negócio é achar um lugar Pra colocar outra colônia Que eu acho que não vai rolar Olha mano A linha da fronteira da colônia Ficou exatamente em cima Daquela montanha Eu vou tentar pôr ela Aqui não dá Eu vou pôr aqui O mais perto que eu conseguir Beleza Vai ser bem aqui Vai ficar em cima de onde Vai cair o negócio Beleza Você estabeleceu uma colônia No planeta Canfor Mais uma vez Agora Mano Tá quase saindo T3 de novo mano Como assim Aqui ó Raio refrigerador Que é isso mano Muito difícil manter Beleza O equilíbrio perfeito Aqui do T3 Tá E agora Eu vou colocar As ferramentas Coloniais As estruturas Coloniais Nessas colônias Mas isso só vai ser No próximo episódio Porque eu já vou deixar Esse vídeo por aqui Se você gostou Desse vídeo Se você está gostando Da série de Sport Divindade Galáctica Até agora Não se esqueça De deixar um like Aqui embaixo E comente também Pra você me dizer O que você está achando Da série O que você achou Desse episódio E se você está vendo O vídeo até aqui Não está inscrito ainda Por favor Considere se inscrever Para ser o primeiro A saber Quando eu postar Um vídeo novo Então eu acho Que é isso gente Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Falou e Tchau